Oi Lucas, hoje foi um dia importante, eu acho. Hoje foi o último dia do primeiro trabalho da minha vida. Eu fazia um trampo de edição, você tá ligado, né? Mas uma funça que sempre sobrava pra fazer era bater claquete. Era da hora, eu gostava de bater claquete. E hoje, assim, como era meu último dia, eu aproveitei pra fazer uma limpa lá no computador, sabe? Organizar alguns arquivos. Então, eu acabei passando por vários vídeos em que eu tinha batido a claquete. Foi muito legal, foi tipo um momento nostálgico. Deu pra ver toda a evolução, desde a primeira claquete que eu bati na minha vida, meu cabelo era curto, até a progressão do meu cabelo crescendo, tomando conta de mim, e eu ainda lá, batendo claquetes, batendo claquetes diariamente, ficando experiente nisso. Até que, um dos últimos vídeos que eu vi, já não era mais eu quem batia a claquete. Vitinho traidor. Pois é, Lucas, esse foi o recado que a galera deixou pra mim sobre a minha saída. Mais um siglo sem serra aqui.